Demi Novaes e um jeito diferente, no fluxo dos fluxos, pra tomar cachaça, meu filho SB Produções, chama-me MP Divulgação Eu sei que o cara me conheço, se quer conduzir, eu deixo Só me deixa viver isso aqui De qualquer jeito eu já te amo, só ficando namorando Deixa o coração falar por si Sem comparação, cê chega perto e magrepeu é a primeira sensação Conta pra todo mundo, esconde, vamos deixar nosso caço em nome Se não durar não tem problema Ai, 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 ai Se não virar amor vira poema Ai, 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 ai Com sem namoro você rouba a cena Qualquer beijo bobo, tem gosto de cinema E mesmo sendo bobo, tá valendo a pena Sem comparação, cê chega perto e magrepeu é a primeira sensação Sem comparação, cê chega perto e magrepeu é a primeira sensação Vamos deixar nosso caço em nome Se não durar não tem problema Se não durar não tem problema Ai, 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 ai Se não virar amor vira poema Ai, 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 ai Com sem namoro você rouba a cena Qualquer beijo bobo, tem gosto de cinema E mesmo sendo bobo, tá valendo a pena Ai, 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 ai Se não durar não tem problema Ai, 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 ai Se não durar não tem problema Se não virar amor vira poema Ai, 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 ai Tá valendo a pena Ai, 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 ai Virei querino da casa da luz amarela E foi por causa dela A bebida mais leve que eu tomo é pinto e limão Quarenta por cento de álcool, sessenta por cento de solidão Tô dando tapa na mesa, gritando mais alto que o som Tô pagando cerveja até pros garçons Comemorando, fazendo festa Falando pra todo mundo que esquece dela Se ela me ligar Mostrando arrependimento Eu volto correndo E se ela não ligar Vou continuar bebendo Depois de beber eu bebo e ligo sofrendo Se ela me ligar Mostrando arrependimento Eu volto correndo E se não me ligar Vou continuar bebendo Depois de beber eu bebo e ligo sofrendo Tô dando tapa na mesa, gritando mais alto que o som Tô pagando cerveja até pros garçons Tô comemorando Comemorando Fazendo festa Falando pra todo mundo que esquece dela Se ela me ligar Mostrando arrependimento Eu volto correndo E se não me ligar Vou continuar bebendo Depois de beber eu bebo e ligo sofrendo Se ela me ligar Mostrando arrependimento Eu volto correndo Eu volto correndo E se não me ligar Vou continuar bebendo Depois de beber eu bebo e ligo sofrendo Ligo sofrendo Essa é pra tomar cachaça meu filho Chama pra Ela tem um jeito lindo de me olhar com os olhos Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar o meu corpo E me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém O meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando vejo a minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando vejo a minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu Deus, uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Ela é demais Quando vejo a minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Meu Deus, ela é demais Ela é demais Meu Deus, ela é demais É mais uma do repertório novo do boyzinho Chama boyzinho Terminou pra curtir a vida e deu errado Sua volta por cima Sua volta por cima Quer voltar pro passado Só que seu passado já seguiu em frente Olha minha mãozinha dando tchau pra gente Foi contar vitória Só quem disse da hora Você quis ser foda Agora tá na fossa Agora tá na fossa Tá ruim aí Pior sem mim Não esquece que A culpa é toda sua por ter me deixado vir Tá ruim aí Pior sem mim Não esquece que A culpa é toda sua por ter me deixado vir Deve dor pra curtir a vida e deu errado Sua volta por cima Quer voltar pro passado Só que seu passado já seguiu em frente Olha minha mãozinha dando tchau pra gente Foi contar vitória Só quem disse da hora Você quis ser foda Agora tá na fossa Tá ruim aí Pior sem mim Não esquece que A culpa é toda sua por ter me deixado vir Tá ruim aí Pior sem mim Não esquece que A culpa é toda sua por ter me deixado vir Vai lembrar um sucesso Bata uma cachaça Meu filho Chama boy Toda vez que vai sair o sol Eu estou Eu estou Esperando por você aqui Meu amor A distância não consegue Nunca afastar A esperança de mais uma vez Poder te amar Só você Só você que conhece o meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir Até meu jeito de chorar Só você Me conhece a dor Só você Sabe Quem eu sou Quando estou sozinho em casa Fico a pensar Se existe um outro alguém tomando meu lugar Se um dia Se um dia alguma coisa triste Acontecer O que existe em nós Só Deus consegue Desfazer Só você Só você que conhece o meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir Até meu jeito de chorar Só você Me conhece amor Só você Sabe Quem eu sou Só você Me conhece amor Só você Sabe Quem eu sou É a cachaça entrando e a verdade saindo Independente faz de tudo pra manter seus vícios Independente do preço que eu tenha que pagar Por isso Que eu tô voltando a beber Que eu comecei a fumar Por isso que ao invés de um vício agora tenho três pra largar E quando minhas mãos começam E quando minhas mãos começam a tremer É um sinal que o meu corpo vai travar Já sei que é a abstinência de você Pega o meu carro, toque, toque na sua porta Tira minha roupa e me mata de prazer Faz o melhor que é o meu corpo e me usar Já sei que eu sou um brinquedo pra você Já sei que eu sou um brinquedo pra você Um viciado que tem vício Errar A sua falta é um abismo Que puxa meus vícios Independente faz de tudo pra manter seus vícios Independente do preço que eu tenha que pagar Por isso Que eu tô voltando a beber E eu comecei a fumar Por isso que ao invés de um vício agora tenho três pra largar E quando minhas mãos começam a tremer É um sinal que o meu corpo vai travar Já sei que é a abstinência de você Pega o meu carro, toque, toque na sua porta Tira minha roupa e me mata de prazer Faz o melhor que é o meu corpo e me usar Eu sei que eu sou um brinquedo pra você Um viciado que tem vício Errar A sua falta é um abismo Que puxa meus vícios Agora no sentimento boy Pra tomar cachaça com o boyzinho A noite que eu te conheci Era só você e eu Tinha tanto pra dizer Não, não vai embora meu amor Temos muito pra viver Temos muito pra viver Então vou saber Irei aonde você for Eu quero tanto sentir Todo seu intenso calor Fazer o mundo me ouvir Um momento Que todo amor que eu vivi Transformei em uma canção Pra você sentir Como um beijo Como um beijo Mas agora eu mudei Mas agora eu mudei Acredita em mim Olho tudo ao meu redor E eu posso dizer Meu corpo chora por você Eu quero tanto sentir Eu quero tanto sentir Todo seu intenso calor Fazer o mundo me ouvir Um momento Que todo amor que eu vivi Transformei em uma canção Pra você sentir Como um beijo Como um beijo Chama, boy! Chama, boy! O Thiago Saques O O Saques mais apaixonado do Brasil É a cachaça entrando e a verdade sair, boy! Chama! Você ficou em mim dentro de minha alma Ficou uma tempestade que nunca se acalma Amor que me pegou de um jeito inesperado Teu nome é um grito preso na garganta Te vendo acompanhada parecendo santa E eu querendo ser quem está do teu lado Será do jeito que você quiser assim será Mesmo que toda vida tenha que esperar Eu ficarei guardado nesse sentimento Vou te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que é tanto amor pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Vou te amar assim Desejo a tua boca sem poder beijá-la Desejo a tua pele sem poder tocá-la Eu queimo de verdade em cada madrugada Vou te amar assim Vou te amar assim Assim vou caminhando numa corda bamba E sigo as tuas marcas feito tua sombra Preso nesse amor que eu quero noite e dia O tempo vai passando como um vento forte E eu aqui largada em minha própria sorte Contando os segundos pra você ser minha Será do jeito que você quiser assim será Mesmo que toda vida tenha que esperar Eu ficarei guardado nesse sentimento Vou te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que é tanto amor pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Por te amar assim Desejo a tua boca sem poder beijá-la Desejo a tua pele sem poder tocá-la E queimo de vontade a cada madrugada Um pôr te amar assim Um pôr te amar assim Um pôr te amar assim É bebendo e amando boy Chama Chega em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor O pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o teu calor Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no teu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais Esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero Pra mim Na minha camisa O seu batom O cheiro do suor Do nosso amor Mas o que eu vou fazer Pra esquecer você Sei que não vou mais se ter Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero Te quero pra mim Viajar no teu prazer No teu mar azul Então acender ainda mais Esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero Pra mim Eu te quero Pra mim Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir Fugir agora não Resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância Ajudar E essa tempestade O dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava Nas estrelas Nas horas lindas Que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora Porque essa tempestade Um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela E veja eu sou sol Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor É imensidão De um no sax Só quero te lembrar De quando a gente andava Nas estrelas Nas horas lindas Que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza Que a nossa história não termina agora Porque essa tempestade Um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela E veja eu sou sol Eu sou sol Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor É imensidão Teve inovas Teve inovas Teve inovas Teve inovas De um jeito diferente Nos looks, nos looks Chama boy Palavras não bastam Não dá pra entender E esse medo que cresce não para É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa Que eu carrego nos braços Me entorta as costas E dá um cansaço A maldade do tempo fez Eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos dos olhos do espelho E o telefone na minha mão O tanto que eu te queria Perto nunca bastava Essa proximidade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Escrevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te decidi Com uma linda história Confesso Nem a maldade do tempo fez Eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos dos olhos do espelho E o telefone na minha mão E quando chega a noite E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos dos olhos do espelho E o telefone na minha mão Bora mais não, bora mais não Na minha mão Não vai demorar Senta aqui E olha no meu olho Se eu chorar É que eu já bebi Tô desde seis no posto David Novaes de um jeito diferente Chama boy Esperava tudo Qualquer coisa nesse mundo Fecho o olho E lembro Dentro do carro e invento Apaixonada rindo No que ele falava Você me traiu Eu vim falar Na cara que Eu posso dizer Que eu fui um macho Eu fui foda Dei a moda e sim Pega seus ex Enfia um dentro do outro Que não vai nem dar Metade Nem metade De mim Posso dizer Que eu fui um macho Eu fui foda Dei a moda e sim Pega seus ex Enfia um dentro do outro Que não vai nem dar Metade Nem metade De mim Teve novo mais um vozinho No fluxo dos fluxos Esperava tudo Qualquer coisa nesse mundo Fecho o olho e lembro Dentro do carro e vendo Apaixonada rindo Do que ele falava Você me traiu Eu vim falar Na cara que Eu posso dizer Que eu fui um macho Eu fui foda Dei a moda e sim Pega seus ex Enfia um dentro do outro Que não vai nem dar Metade Nem metade De mim Posso dizer Que eu fui um macho Eu fui foda Dei a moda e sim Pega seus ex Enfia um dentro do outro Que não vai nem dar Metade Nem metade De mim Simba Simba Bebendo a vez Tua saudade já não é tão forte A tua voz me passa a incerteza Tu tem certeza que quer ir embora Se for já sabe que não tem mais volta Dessa vez, qual será a desculpa esfarrapada que cê vai usar? Dessa vez, fica logo ciente que eu não vou acreditar nas suas mentiras Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar da minha vida Se der saudade não vou recair Meu recomeço é sua partida Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar da minha vida Se der saudade não vou recair Meu recomeço é sua partida Agora eu vou cuidar de mim Meus parceiros seguindo minha Sucesso, sucesso, apaixona Dessa vez, qual será a desculpa esfarrapada que cê vai usar? Dessa vez, fica logo ciente que eu não vou acreditar nas suas mentiras Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar da minha vida Se der saudade não vou recair Meu recomeço é sua partida Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar da minha vida Se der saudade não vou recair Meu recomeço é sua partida Agora eu vou cuidar de mim De mim De mim Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.